Vai! 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 Eu nasci na capital, viado no interior Novinha chega o filho do doutor Muito por manejar no forró e paredão Chega, chega, empateia seu coração Eu nasci na horagem, puxei a hace moja fofa E rica o nossoinking para gastando que é em um Que ele não dá valen, que seu donvinhão Vou derrubar e ritorando que é em um estenovel Que ele não dá valen, que seu donvinhão Vou derrubar e ritorando que é em um estenovel Ei, ei, respeitando meu panadão Olha que chegou, manda tudo paredão Ei, ei, rescite meu panadão Aljo doentes de manadão vai ouvir até o chão Ei, ei, respeitando meu panadão Olha que chegou, mandou tudo paredão Ei, ei, remetando bandadão Tá tudo parecendo com a galvinha até o chão Não vai não, ele não vai não Olha o balançar Assim Eu nasci na capital, piada no Nguerinho Ei, galvinha, cheia a filha, mandou tudo Eu nasci na capital, piada no Nguerinho 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 Tudo parecendo igual a alvinha até o chão. Ei, ei, respeita meu bandadão, Olha que chegou pra encosta do paletão. Ei, ei, respeita meu bandadão, Mas tudo parecendo igual a alvinha até o chão. Ei, ei, respeita o bandadão, Olha que chegou, mas tudo o paletão. Ei, ei, respeita meu bandadão, Mas tudo parecendo igual a alvinha até o chão. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E entra aqui no meu garrão, e vai fazendo cheiridão, em cima do meu paredão, porque eu já vim fazer a boca, e entra aqui no meu garrão, e vai fazendo cheiridão, em cima do meu paredão, fora essa coisa. O dia vocês também vão pegar no paredão, um pouquinho de practitioners, em cima do meu batidão. E eu não amarro, não dá o jeito, eu to descendo até o chão, se você tá dando cheirminute, em cima do meu paredão, e não tem final de semana, eu me encontro com a moçada, curtindo o som do piseiro, moucou qualquer parada, e vai fazer a boca, e entra aqui no meu garrão. E eu tô fazendo um gemidão, em cima do meu paredão E eu tô fazendo um gemidão, em cima do meu paredão E eu tô fazendo um gemidão, em cima do meu paredão E eu tô fazendo um gemidão, em cima do meu paredão E eu tô fazendo um gemidão, em cima do meu paredão E eu tô fazendo um gemidão, em cima do meu paredão E eu tô fazendo um gemidão, em cima do meu paredão E eu tô fazendo um gemidão, em cima do meu paredão Música Esse sim é moral Entrei na rua dela, goto no carro, relaxado Só no pontapala, gotando porro, desado Logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou sua vida desde que foi caindo na parte As carras de vinho, rica mal e desce nada Falou que no banheiro, desce nada Eu não vou procurar com outro cara ela fugir Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tem mulher mais forte na do mundo Com um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais forte na do mundo Com um coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela, goto no carro, relaxado O som do pontapala, goto no porro, desado Logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou sua vida desde que foi caindo na parte As carras de vinho, rica mal e desce nada Falou que no banheiro, desce nada Ela subiu Quando foi procurar com outro cara ela fugir Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais forte na do mundo Com um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais forte na do mundo Com um coração que é vagabundo Vagabundo Atualizando A Profeita E a gatinha tudo coida em cima do jumento Pula, pula, vai se senta em cima do jumento Vem aqui que eu vou se solto em cima do jumento Agora vai continuar a mão do jumento Vem aqui que eu vou se solto em cima do jumento Agora vai continuar a mão do jumento Pula, pula, vai se senta em cima do jumento Vem aqui que eu vou se solto em cima do jumento Pula, pula, vai se solto em cima do jumento Agora vai continuar a mão do jumento Pula, pula, vai se solto em cima do jumento Pula, compro bicicleta, pula, vai se me arrependo Pula, pula, vai se me arrependo Pula, 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 vai se me arrependo Pula, pula, vai se me arrependo Pula, pula, vai se me arrependo Pula, pula, vai se solto em cima do jumento Vem aqui que eu vou se solto em cima do jumento Vem aqui que eu vou se solto em cima do jumento Agora vai continuar a mão do jumento Pula, pula, vai se solto em cima do jumento Pula, pula, vai se solto em cima do jumento Vem aqui que eu vou se solto em cima do jumento Vem aqui que eu vou se solto em cima do jumento Agora vai continuar a mão do jumento Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Essa menina é um problema, é cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é amiga, mas ela tem alma, fica voada Fala que vai pra casa, amiga, é traquete pra mãe e papai Fala que vai pra casa e em cima, fala que vai rolar santinha Hoje vai chamar o problema, hoje a cara vai perder a linha Hoje vai sair com as amiguinhas, hoje vai na cima, fica bom Hoje vai chamar o problema, hoje a cara vai perder a linha Hoje vai chamar as amiguinhas, hoje vai na cima, fica voa e deixa rata Música 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 Quando uma roupa não faz de ser possível Ocorieso rola só o dia em saí Os divas chamaram pra mim Já Flower é perdi a linha Os divas saem com esse amiguinhas O Genelo Silva fica bom Os divas chamaram pra mim Jáonents a cabeça briga O Genelo Silva fica bom E mexa-ra-ra Mexa-ra-ra Veio lá na xarra-ra MENSHAÁ, VIOLA NIXA,HA,ieder o chão MENSHAÁ, VIOLA NIXA, HARABA MENSHAÁ, VIOLA NIXA RÁBA MENSHA, VIOLA NIXA, HARABA MENSHA, VIOLA NIXA, NA Border MENSHAÁ, VIOLA NIXA, HARABA A gente vai lá, senador, já Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recém E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento é bem Preciso de bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter encontrado Alguém menos complicado Que não tivesse no Brasil Uma pessoa no passado Acordar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faleçou lá por favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Era assim que ela me chamava Felido, carinhoso, tão difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Era assim que ela me chamava Felido, carinhoso, tão difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recém E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento é bem Existe em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter encontrado Alguém menos complicado Que não tivesse no Brasil Uma pessoa no passado Acordar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faleçou lá por favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê O cara assim que ela me chamava Felido, carinhoso, tão difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê O cara assim que ela me chamava Felido, carinhoso, tão difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê O cara assim que ela me chamava Felido, carinhoso, tão difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê O cara assim que ela me chamava Felido, carinhoso, tão difícil de esquecer Vamos, Chibana, Chibana, para aí dançar Brasil, você ganha o futebol Eu tô de Rai Luz, S.W.P.A. Rafa Dinheirinho, sou o rei do soltário Eu tô de Rai Luz, S.W.P.A. Rafa Dinheirinho, sou o rei do soltário Eu tô de Rai Luz, S.W.P.A. Rafa Dinheirinho, sou o rei do soltário Eu tô de Rai Luz, S.W.P.A. Rafa Dinheirinho, sou o rei do soltário Eu tô de Rai Luz, S.W.P.A. Rafa Dinheirinho, sou o rei do soltário A CIDADE NO BRASIL 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 Música Fala meu papete 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 Abaixa o tom, abaixa o tom Bangadão, bangadão Olha aqui hoje eu tô de foda Hoje eu tô de foda, não tô nem aí Eu tô virando o copo Essa bola é rotada, a mulher dança do friseiro E vem aqui no médio desmatelo E a bola é rotada, a mulher dança do friseiro E vem aqui no médio desmatelo E quem anda no copo, eu beijo bem relada Não quero saber de nada Hoje eu tô de foda, quem anda no copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga É tanto levar uma bela, que é essa difícil de mim Eu venho aqui, com medo de manter longe É tanto levar uma bela, que é essa difícil de mim Eu venho aqui, com medo de manter longe Me ganha até planta, leveira, me a gelada Com a bebe de nada, hoje eu tô de folga Me ganha tá no pome, que beleza de silence Hoje eu tô de folga daqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga na tomeia e aí Hoje eu tô de sobe, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de fogo, não tô nem aí Eu tô de fogo, hoje eu tô de fogo Tô nem aí, tô virando o co Ok moçada, o Zino Ceglás agora vai fazer um som mais romântico e palero docinho Vamos nessa! Ei, tô, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Eu tô, eu não te escuto mais Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Quem medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Você não me leva a nada É pra lá que eu vou Eu não te escuto mais Eu não te escuto mais